A vida me botou em uma posição de tomar muitas decisões, dentro e fora de campo. Uma das melhores foi usar o número 22. Meu número da sorte. O teu também? Tenta também no 22bet.com Do Botafogo! Eric, lançado no contra-ataque fulminante. Invade e bateu na saída do Flamengo. O Flamengo estufando a rede do Flamengo. Levantando a galera do Botafogo. E ninguém cala esse nosso amor! Esse nosso amor! O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo! De fundo, entre a linha lateral do campo, Edaino Juiz Azuliza, cobrança. Batiu pra bola, bateu direto. Gol! Gol! Goleiro do Porta Fogo! Goleiro Valencia, uma cobrança histórica no meu Deus! Bateu direto, tipo escanteio de gol olímpico, goleiro César não viu a corda-bola, estufou aqui, ele levantou a massa, a galera do Boca deita, rola, faz a festa! E ninguém cala esse nosso amor! Esse nosso amor, ninguém cala esse nosso amor! Rala, rola, 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 a galera do Portão tá cantando, Deus é conto! O Corocumino Nilton e o Placar agora diz... Osmit, lá vindo o primeiro tempo com o golaço do Léo Valencia, bota a Fogo 2! Flamengo! Flamengo 0! Ficou na direita, fica a bola, é pelo Mengão, tá no ataque, encosta, o líder vai pra área, perde, vai ser cruzada, na boca do gol, ele fechou, não conseguiu o vitinho, mas... Flamengo 0! É bom, é bom, é bom, para a rede é bom! Gol! O mundo do Flamengo! Flamengo 0! É tudo, meu querido! Flamengo 0! De cabeça, ele conhece esse visão! Flamengo 0! Descomta o placar aos três minutos do segundo tempo, do vitinho! de cabeça pra galera vibrar e cantar vestido brunheiro não tem ninguém o coro o coro do Nilton Santos e o pacarana jogou incendiado galera o bengão quarto de Flamengo tem um tá na vantagem embora ainda mandando pra cá Botafogo 2